Olá, sou o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre o tempo para conquistar o sucesso financeiro. Pense que para chegar ao sucesso financeiro tem um caminho a percorrer. Mesmo que hoje seus recursos sejam pequenos, o que faria diferente para mudar. São suas atitudes que contribuem para a construção desse caminho. O importante é começar de onde você está e fazer o que precisa ser feito. Eu quero te ajudar a começar essa conquista. Então, entre em contato e não deixe o tempo passar, pois tem um caminho financeiro de sucesso para construir.